Direto da redação A justiça mantém a prisão preventiva do acusado de torturar uma criança. É um boxeador. Esse vídeo ele viralizou pelo Brasil. Esse homem, ele estava com um enteado, então as cenas mostram ele no elevador com a criança e depois, num outro momento, também numa recepção de um prédio em Niterói. E aparece ele sufocando a criança, ele torturando, ele espancando a criança. O detalhe que você vai observar nessa reportagem é o seguinte, que a mãe dessa criança, essa criança já está longe do convívio com ele. Então essa imagem, ela não é muito recente. Mas depois que essa imagem viralizou e a justiça decretou a prisão dele, ele se apresentou à justiça na sexta-feira. Mas você vai entender na reportagem completa de Tatiana Alves. A justiça manteve a prisão preventiva do padrasto acusado de torturar seu enteado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A decisão foi do juiz Antônio Luquezzi, que manteve a prisão preventiva de Vitor Arthur Possobon pelo crime de tortura cometido contra o enteado de apenas quatro anos. A audiência foi realizada neste domingo na central de custódia de Benfica, na zona norte da capital. Vitor Possobon está preso desde sexta-feira. As agressões contra o enteado foram flagradas por câmeras de segurança de um condomínio da cidade. Dois vídeos mostram o padrasto agredindo o menino. O primeiro registro foi feito na recepção do condomínio e o segundo no elevador. As imagens seriam de fevereiro deste ano. O processo tramita em segredo de justiça. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, em fevereiro, Possobon submeteu o enteado a sofrimento físico e mental, com socos e sessões de sufocamento, inclusive prensando a cabeça do menor contra a parede do elevador. Ainda segundo o MP, moradores e vizinhos já tinham reclamado que o boxeador gritava com a criança e que esta chorava pelas violências sofridas. Ouvida pela polícia, a mãe do menino, que não se relaciona mais com Possobon, descreveu que sofria agressões que resultaram num aborto e que havia engravidado em decorrência de abuso sexual. Não conseguimos contato com a defesa de Victor Possobon. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A.